Item 4, processo 48.500, 36.02.2013, 37. Autorização para ressarcimento dos custos incorridos com a implantação das facilidades necessárias para a prestação de serviços antes de lá de auto-reestabelecimento das usinas hidrelétricas. Luiz Gonzaga e Paulo Afonso IV. Diretor-relator, doutor Reive Barros. A Lei nº 10.848, de 2004, previu em seu inciso 4, artigo 1º, que a comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como desde com os consumidores do Sistema Interligado Nacional, deverá dispor, dentre outros, tratamentos para o serviço ancillário de energia elétrica e para restrições de transmissão. A Resolução Andel nº 265, barra 2003, estabelece os procedimentos para prestação e remuneração de serviços ancillários do Sistema Interligado Nacional, sendo que o ressarcimento dos custos incorridos pela implantação das facilidades necessárias à prestação de um serviço ancillar está amparado no parágrafo 2º do artigo 8º, sendo imprecedível a celebração de contrato de prestação de serviços ancillários. Por meio da correspondência nº CE-SOC 062, barra 2013, de 13 de maio de 2013, a CHS encaminhou o pedido de ressarcimento dos custos incorridos para implantação de facilidades necessárias à prestação de serviços ancillários e autorestabelecimento das usinas hidrelétricas de Luz Gonzaga e Paulo Afonso IV. A SRG solicitou diversas informações adicionais para a instrução do processual, concluindo com a emissão da nota técnica nº 5, barra 2014, de 24 de janeiro de 2014. Em 3 de fevereiro de 2014, o processo foi amedistribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Trata-se que ele proposta de ressarcimento de custos relacionados à prestação de serviços ancillários. A previsão legal está no artigo 1º, parágrafo 5º, 3º da Lei nº 10.848, nos artigos 18 do Decreto 2655 e 59 do Decreto 5163. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Em 4 de fevereiro de 2011, houve uma grande ocorrência no Sistema Interligado Nacional, que levou ao corte de carga de quase toda a região nordeste do país. O relatório de análise perturbação elaborada pelo ONS apontou, dentre outros, que a impossibilidade de autorrestabelecimento das UHS, Luiz Gonzaga e Paulo Afonso IV, trouxe prejuízo à agilidade da recomposição da rede naquele momento. Assim, foi recomendado pelo ONS que essas centrais geradoras deveriam possuir a capacidade de autorrestabelecimento integral. Tal necessidade também constou do plano de modernização de instalações PMI 2012-2014, elaborado pelo ONS. Registra-se que essas usinas eram consideradas pelo ONS como de autorrestabelecimento parcial, o que não exige a celebração de um CPSA. Após adotar as medidas para prover essas usinas da capacidade de autoestabelecimento integral, inclusive a celebração de um aditivo ao CPSA existente, a Eletrobras Chess busca o ressarcimento. Nessa agência, comparo na resolução número 265-2003. O custo total apresentado pela Eletrobras Chess foi de R$ 2.854.625,00, respaldado em uma única contratação para todo o fornecimento, instalação e comissionamento dos equipamentos necessários a adotar as usinas Paulo Afonso IV e das Gonzaga de capacidade de autoestabelecimento. Com relação aos custos, a SRG utilizou-se de uma comparação com outro período de ressarcimento já tramitado nesta agência, no qual o custo para fornecer, instalar e comissionar os equipamentos se mostrou similar, quando considerado o porte do principal equipamento utilizado para o serviço de autoestabelecimento, ou seja, o motor gerador auxiliar ciclo diesel. Assim, com relação aos custos, apesar de a Eletrobras Chess ter se valido da dispensa de citação, foram recebidos três propostas, sendo aquela utilizada para a contratação a mais econômica dentre as opções apresentadas. Além disso, conforme consta na nota técnica da SRG, a área analisou as notas fiscais encaminhadas, concernente ao contrato firmado, tendo atestado que se restringe ao fornecimento de materiais e serviços para adotar as usinas Paulo Afonso IV e das Gonzaga da capacidade de autoestabelecimento. Assim, o valor pleiteado tem respaldo para ser ressarcido, devendo ainda o seu valor ser atualizado pela utilização do IPCA amplo. Essa atualização resulta em um valor de ressarcimento de R$ 3.262.163,38, referidos a dezembro de 2013. Adicionalmente, cabe destacar que a resolução 265-2003 estabelece que esses ressarcimentos devem ser realizados em parcelas mensais de, no máximo, R$ 200.000,00, definido como sendo 1% do total de encargo de serviço do sistema S praticado na época. Entretanto, a SRG entende que esse valor está atualmente defasado, considerando os atuais níveis do SSS praticado, motivo pelo qual propôs o parcelamento do valor do ressarcimento em 6 parcelas iguais, o que, segundo a área, não onera o SSS e garante todo o ressarcimento ainda no ano de 2014. Portanto, diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.000.3602.2013, dígito de 37, voto pela emissão de resolução autorizativa que autoriza o ressarcimento financeiro à Eletrobras Chess no valor de R$ 3.262.163,38, referentes a dezembro de 2013 e relativo à implantação das facilidades necessárias à prestação de serviço ancillar de autoestabelecimento nas usinas hidrelétricas de Paulo Afonso IV e Luiz Gonzaga. Esse ressarcimento será efetuado pela Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, CCE, por meio do encargo de serviço do sistema ESS, em 6 parcelas iguais e subsequentes, com início a partir do próximo processo de liquidação e contabilização. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu, por autorizar o ressarcimento financeiro à Eletrobras Chess no valor de R$ 3.262.000,00, referente a dezembro de 2013 e relativos à implantação das facilidades necessárias à prestação de serviço ancillar e autoestabelecimento nas usinas hidrelétricas de Paulo Afonso IV e Luiz Gonzaga. Também que esse ressarcimento seja efetuado pela CCE, por meio do encargo de serviço do sistema, em 6 parcelas iguais e subsequentes. Próximo item.